Mais uma canção, veja se você sabe o nome dela Lua nova quando fores e voltares Tá de volta o meu amor E partiu não sei pra onde que se esconde Do outro lado dessa Bem, essa aqui vocês Já viram em outro vídeo, né? Então vamos com essa Com o coração na voz E o grito mais feroz Eu canto a mesma dor De outros corações assim Que sofrem igual a mim Do mesmo mal de amor As histórias todas são iguais Eu apenas faço delas mais Uma canção de amor Ou de dor O meu coração eu dei Foi tanto que eu amei E muito que sofri E no coração deixei sangrar Então cantei As dores que senti No meu peito bate forte o mesmo coração Que depois de tudo grita por você Nessa canção Nessa canção Coração Coração Canta coração O meu coração eu dei Foi tanto que amei E muito que amei E muito que amei E muito que sofri E no coração deixei sangrar Então cantei Coração 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 Do mesmo mal de amor É por você nessa canção Coração Coração Canta coração Canta coração 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 Coração